Agora tem o caso da idosa morta no Guará. O suspeito de matar Dona Geralda, de 79 anos, ainda não foi preso. Ele é foragido da Justiça de São Paulo e tem várias passagens pela polícia. Vejam na reportagem de Márcio Freire. A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou o nome do suspeito de matar a idosa Geralda Cândida Santos do Nascimento, de 79 anos, na casa dela, na QR-30 do Guará 2. José Paulo Trindade, de 64 anos, já é considerado foragido da Justiça pelo crime que abalou uma família inteira e parte da população do Guará. José Paulo é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é considerado foragido há seis anos após ser beneficiado por uma saída temporária. Contra ele há também seis mandados de prisão em aberto por crimes cometidos em São Paulo. A ficha criminal do suspeito é extensa. Furto e roubo em Goiânia, Rio de Janeiro, Florianópolis e várias cidades de São Paulo, como Guarujá e a própria capital paulista. Esse é leonato em Santos, tráfico de drogas no Rio de Janeiro e furto mediante violência em Uberlândia e Minas Gerais, além do mais atual, que foi o assassinato da dona Geralda. Aqui no DF, ele é suspeito ainda da prática de um atentado violento ao pudor e estupro ocorrido há alguns anos, mas agora esse latrocínio, cuja pena aí vai variar de 20 a 30 anos de reclusão, fizemos o pedido da prisão dele, então é bom frisar que essa pessoa vai ter um total de sete mandados de prisão em aberto. A polícia encontrou a camiseta que o homem usava no dia do crime na casa da filha dele em Planaltina de Goiás. Nós tentamos efetuar a prisão dele na cidade de Planaltina de Goiás, seria uma prisão ainda em flagrante, porque desde o momento do crime nós estamos com várias equipes aqui da delegacia no encalço dessa pessoa. E lá em Planaltina de Goiás, na residência da filha dele, ela inclusive foi quem entregou, bem constrangida pelo que o pai fez, ela que nos entregou essa camisa, que é a camisa que ele estava utilizando quando ele cometeu o crime contra a dona Geralda. Um vídeo divulgado pela polícia mostra o momento que José Paulo entrou em um ônibus logo depois do crime. Ele desceu próximo a Q7 do Guará. O motorista do veículo reconheceu porque ele e José Paulo discutiram, já que o suspeito não estava usando máscara e mesmo assim queria entrar no coletivo. Nós já ouvimos algumas testemunhas, inclusive da fuga dele, e uma dessas testemunhas falou que ele entrou no ônibus e ele estava com um machucado na bochecha do rosto e também um machucado na boca. Isso logo após o cometimento do crime. Ele estava suado, bastante suado, segundo a testemunha nos relatou, e sangrando ainda. Então tudo indica que a dona Geralda tentou ali se defender, entrou em luta corporal com ele, mas infelizmente é uma pessoa bem mais forte, conseguiu desvencilhar dela e acabar cometendo esse horrendo crime. Na última segunda-feira, a idosa foi encontrada morta em cima da cama com sinais de estrangulamento por um fio elétrico. O suspeito levou a mochila com notebook e dinheiro. No dia do crime, José Paulo foi flagrado pelas câmeras de segurança da rua, passando de casa em casa oferecendo serviços de macenaria. Essa funcionária de uma casa vizinha que não quis identificar, disse que por pouco não foi vítima do homem. Ele veio, bateu no portão, eu saí e ele falou que tinha vindo prestar um serviço de maceneiro. Só que aí eu entrei e perguntei para minha patroa, ela falou que não, que ele não, que não tinha ninguém para fazer serviço de maceneiro. Aí ele pegou, segurou o portão, tentou abrir, não conseguiu, tentou uma vez, duas vezes, não conseguiu. Aí ele insistiu mais ou menos umas cinco vezes, falando que era serviço de maceneiro, falando que os filhos dela tinham mandado. Só que aí ele estava muito nervoso, estava muito nervoso e queria agir muito rápido. E eu falei que não precisava. A família acredita que como dona Geraldo estava com um vazamento na caixa d'água, deixou que José Paulo entrasse em casa. A gente está arrasado, né? Arrasado demais. Inclusive, eu casei agora com a filha dela, que a gente já mora junto há 25 anos. Aí dei esse presente para ela, que a gente casou agora, ela estava muito feliz. A gente, todos nós, estávamos felizes. Agora nós estamos, todos nós, estamos tristes. A idosa foi enterrada na tarde desta quinta-feira. A polícia está na cola desse homem que aparece aí dentro do ônibus. O Fabinho vai mostrar para você. Já, já, é a nova imagem liberada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele pega um ônibus. Se você sabe quem é esse homem, viu passando por aí, ajude a polícia. Diz que denúncia um nove sete. Agora há pouco tivemos informações que a Polícia Civil estava em diligência, em investigação em uma cidade, em uma cidade de Goiás. De Goiás. Não muito perto daqui de Brasília. São informações extra-oficiais. Mas que a gente espera que dê certo. E que a Polícia Civil possa rapidamente prender esse homem, porque ele é um homem perigoso. Com várias passagens pela polícia. Com vários crimes. Uma lista extensa de crimes. Não só aqui no DF, mas também no Estado de São Paulo e outras cidades brasileiras. Ele é foragido da Justiça no Estado de São Paulo. Foragido agora da Justiça, também do Distrito Federal. É sim um homem muito, muito perigoso. Ajude a polícia. Se você tem alguma informação, diz que denúncia um nove sete.